A progressão de um jogo compõe quase tudo o que importa nele pra funcionar. Com os objetivos, tanto os principais quanto as secundárias, farm, exploração... É o que faz você ter os melhores equipamentos, experiência, dinheiro e poder... zerar o jogo. Mas e se tivesse algo além disso? Sim, se o jogo tivesse algo além de todos esses quesitos pra você... viver o mundo. Será que a Dragon Infinity Wealth, ou Yakuza 8 pros mais íntimos, tem uma história muito linda. Yakuza é conhecido por ter uma história muito foda e sair de quests muito divertidas. É, eu tenho medo dos fãs de Yakuza. Em Yakuza 8, em específico, o tanto de conteúdo extra que você encontra é surreal. O jogo foi expandido em três mapas, que é Idincho, Kamurocho e Havaí. Então tem coisa pra caralho pra você fazer. Você pode ir pescar, ir nas lojinhas da SEGA, jogar arcade de jogos antigassos, de verdade. Você pode ser um entregador de iFood, que é um minigame bem legal, inclusive. Você pode virar um paparazzi, ou um turista. Esse daqui, quando eu descobri, eu achei muito brisado, mas eu achei até que divertido. Você pode usar um aplicativo de namoro pra flertar com garotas, tipo um Tinder. Que você escolhe as melhores palavras pra usar e tem um quick time event pra digitar melhor. Que se você conseguir chegar no máximo de intimidade... Usando as melhores palavras e não errando o quick time event da digitação... Você consegue um encontro e... É, cuidado com quem você marca encontro no Tinder. Você pode jogar golfe, beisebol, dardos, catar latinha de lixo na rua, assim como no set, né? Cantar karaokê, obviamente. Em todos os Yakuza que tem karaokê, eu sempre parava uma missão principal pra cantar baka mitai. O jogo tem uma ilha onde você pode construir a sua cidade inteira. É praticamente outro jogo dentro do jogo. Que você precisa transformar o lugar em um ambiente de 5 estrelas pra turistas. Você minera, limpa, coleta insetos, madeira e vai decorando tanto por fora quanto dentro do lugar. Não com dentes tem um sistema de sujimon no game. O que que é isso? Sujimons, pra quem jogou o set, é tipo um bestiário. Onde você sempre que derrota um mob, ele fica catalogado no seu celular. É literalmente um pokémon, só que é um manóide. No 8, eles expandiram isso. Até demais. Agora, além de você catalogar os sujimons, agora tem torneios sujimons. E agora você captura eles. Você vira um lutador sujimon. Igual lutador pokémon. É igualzinho. Tem os combates, tem as passivas, os de fogo, os de natureza, de água. E é daorinha. É outro jogo dentro do jogo também. Yakuza 8 expandiu muito isso. Sem contar o que tem no 7 também, né? De você poder virar um estudante e fazer provas reais sobre musculação, matemática, história, sobre a Yakuza, conhecimentos gerais, a SEGA. E por falar em estudo e provas, tem um jogo que tem uns conteúdos extras bem interessantes. Bully, assim como qualquer jogo da Rockstar, grande parte da graça dele tá no conteúdo extra. Você pode muito bem ser um vagabundo do caralho e faltar na maioria das aulas pra progredir na história. Mas tem muitas aulas que são basicamente minigames bem legais pra tu se sentir um estudante mesmo. Por mais que isso seja meio inútil, porque afinal, o que dá dinheiro é TikTok, né gente? Aula de química, aula de artes, que tem um minigame que eu acho gostosinho de fazer. Aula de inglês, educação física. Aula de mecânica, pra você consertar bicicleta. Fotografia, biologia, música, geografia, matemática. Calma, por que que tem uma questão de o que que é mais rápido? Um aparador de grama, um ser humano, um avião, um pedaço de pizza? O foda do bullying não é só o fato do jogo se passar em uma escola e você ter essas aulinhas pra se sentir um estudante. Mas você literalmente pode viver como um. De novo, eu não sei porque você iria querer fazer isso, mas você pode. Você pode pregar peça nos alunos, colocando bolinhas no chão e tocar o sinal. Colocar aqueles bilhetes de me chute nas costas dos outros. Botar a bombinha nas privadas. Fazer parte de torcida organizada de futebol americano. Fazer embaixadinha, jogar basquete e flertar com garota. Começar a briga de bola de neve. Ir pro parque de diversão. É muita coisa. Você realmente vai ter experiência de um estudante. Eu sinto muito. E caso você realmente tenha gostado da ideia de se sentir um estudante. Persona tá ficando mais famoso com o passar dos anos, mas ainda não agrada o público em massa. Eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falando de Persona. Muito texto, combate em turno, história que passa das suas 80 horas. O caso de Persona, pra esse sentido de conteúdo extra que a gente tá falando nesse vídeo, entra mais como um bônus. Porque essas coisas afora da história principal, são mecânicas pra você upar seu personagem. Em Persona, você vive a rotina de um estudante comum japonês. E você realmente vive na pele o bagulho. Você pega metrô de manhã. No caminho, você pode escolher ler um livro até chegar na escola pra upar o seu conhecimento. Depois das aulas, que são obrigatórias. Você pode optar em ir no cinema, onde você aumenta o seu carisma. Você pode comer um puta hamburgão pra aumentar a sua coragem. Jogar um videogame em casa mesmo, onde cada tipo de jogo aumenta algum status seu. Trabalhar em meio período pra ganhar uma graninha. Lavar roupa. Jogar beisebol. Ir no aquário com um amigo que vai aumentar o seu social link com ele. Como eu falei, Persona se torna um extra nessa lista, porque viver o mundo e curtir as coisas que tem nele fazem parte da narrativa. Não é bem uma opção sua. Você tem essa liberdade de fazer o que você quiser, mas é porque você vai ter algo em troca. Que é a experiência. Que é o necessário pra você conseguir gerar o jogo no futuro. Além de que você tem vários dias até o jogo progredir. Então todo esse espaço de tempo no calendário é justamente pra você fazer essas coisas. Não é bem viver o mundo porque você quer. Tá, finalmente vamos falar de jogo bom. Tô brincando. Diferente de todos os jogos que a gente citou aqui, Skyrim é o único jogo pra fazer tudo menos a missão principal. Mas onde já se viu o jogo ser tudo isso e a missão principal ser tanto fa... Skyrim é o seguinte. O fato da história principal ser meio pangua faz com que você queira aproveitar o jogo de outra maneira. Fazendo de tudo o que ele tem pelo mundo. E diferente de algumas pessoas aí que insistem em jogar o jogo errado, não vou citar nomes, mas eu posso dizer que ele tá aqui nesse vídeo. Você vai se divertir muito fazendo isso. Tem tanta quest boa e tanto lugar pra explorar que é uma loucura. É um jogo que se você explorar cada caverninha pode te trazer uma experiência maluca. Porque essa caverna pode ser só uma caverna normal ou dentro dela ter uma sidequest completamente alucinada que vai te levar pra uma dimensão verde com um olho gigante. Isso porque eu nem citei as guildas. Você pode ser um ladrão, um assassino, um mago, um guerreiro meio lobisomem, um vampiro. Tudo isso com o mesmo personagem. E cada guilda dessa tem uma história com início, meio e fim. Dá pra você adotar uma criança, se casar, construir uma casa. E como qualquer jogo que seja decente, você também pode piscar. Uma coisa que fortalece bastante o roliprem nesse jogo é que assim como Bully, que você pode ser um estudante da coitada Holândia. Em Skyrim você pode viver como se fosse um cidadão da Idade Média. Cuidar dos seus filhos, trabalhar, caçar, você pode fazer literalmente qualquer coisa que era normal naquela época. Não que cuidar dos filhos não seja normal hoje em dia. Você pode simplesmente deixar de lado esse negócio de caçar dragão, mó pai, é isso aí? Pra viver em paz. Nem parece que esse jogo foi lançado em 2011 e tem mais possibilidades do que esse jogo tem de parente por aí. Skyrim é um game que te joga num universo medieval e te dá essa sensação vasta de se sentir no mundo e fazer coisas que combinam com a época, né? E pode não ser tão antigo quanto a época medieval, mas tem um game que se passa no passado e tem conteúdo extra incrível. O Assassin's Creed 3 em específico, diferente dos jogos que a gente citou, onde é você usando o mundo pra viver ele, de conteúdos extras. Aqui são as missões secundárias e terciárias que tornam ele mais rico além das principais. O 3 é um jogo que ele é meio hateado. Eu mesmo antigamente era o Assassin's Creed que eu mais desgostava. Mas quando eu decidi platinar ele, eu sei que o vídeo não é sobre platina, mas calma aí. Quando eu decidi fazer todos os troféus, eu tive que fazer os conteúdos extras dele, fazer tudo no jogo. E eu percebi como esse jogo é extremamente rico de conteúdo. A gente tá acostumado a Ubisoft só botar colecionável inútil e fazer você limpar. Mas em Assassin's Creed 3 não é só isso. No jogo a gente tem um colega chamado Peg Leg, que a gente precisa sim pegar colecionáveis dele. Mas sempre que a gente pega tal quantidade, desbloqueia uma missão única dele. Que leva a gente pra um mapa completamente novo pra resgatar algo. E são muito bonitos e missões bem épicas. Você tem pequenas missões com os membros da fazenda. Que pra ela começar a ser habitável, você conhece carpinteiros, estilistas, caçadores, mineradores. E as missões que você passa com eles aprofundam mais suas personalidades e suas vidas. Você presencia a mulher dando notícias que tá grávida. De um minerador que se apaixona e depois você vê ele casando. Bom, que talvez a noiva tenha fugido pela janela. E talvez você tenha que ir atrás dela, a gente não precisa mencionar pra ele. Além da gameplay naval, que é uma delícia. Tão adorado na época que veio com tudo no Black Flag. E se você não gosta tanto assim de Assassin's Creed 3, faz essas missões extras. Talvez você goste um pouco mais. Bom, como a gente falou sobre o bullying, onde você tem muitas coisas pra fazer num simples jogo em volta de uma escola e um bairro. Em GTA você tem muitas coisas pra fazer num jogo em volta de um país, quase. Se você não tiver muito afim de fazer a missão principal do jogo, você pode... Explorar o oceano, andar de jet ski, fazer triatlo, yoga, jogar golfe, tênis, dardos, passear com cachorro, ir na roda gigante, montanha russa, fazer motocross, pular de paraquedas, virar agente do FBI, fazer aulas de aviação ou pilotar um submarino, beber um refri ou um suco duvidoso, mas é saudável. Chutar o balde, beber um whisky ou brejinha, quer morrer logo, fuma um cigarro ou um charuto, tem erva também, tem essa bosta desse bong, calma, muito pesado. Vai pro cinema ou assiste um filme em casa mesmo, pega um carro de turismo por Vinewood, admira paisagens com telescópio, ou vira um paparazzi, calma, calma aí. Tira uma selfiezinha ou dá uma olhada em como tá o seu feed no Life Invader. Tá, continua aí o caixa, deixa eu respirar um pouquinho. Você pode usar a internet toda, acessar o banco, você pode ver a bolsa de valores, investir nas marcas que vão crescer. Site de entrar em culto misterioso, dividendos, completamente duvidoso, que vão ter um chat com você. Mulher solteira, dois quilômetros de você. Trocar seu visual, cortar o cabelo, mudar o penteado, colocar tatuagem, mudar o toque do telefone, comprar um mini aeroporto, comprar um carro novo, comprar um barco novo, comprar um avião novo, uma arma nova. Alô, você aí! Você pode ir num clube de strip, ser um trabalhador CLT, assaltar lojinhas, lidar com o vírus que você pegou depois de acessar o site de mulher a dois quilômetros de você. Você pode pegar um táxi ou um guincho, pegar um metrô ou um teleférico pras montanhas, levar um carro na lava-rápida, levar na oficina e fazer um racha de rua. Porra! Tá, acho que já deu pra entender. Diferente dos melhores jogos pra fazer nada que a gente fez há um ano atrás, aqui é justamente o contrário. O quanto você pode aproveitar o game tirando as missões principais, mas em vez de fazer nada, ter tudo isso pra fazer. Tem algum outro jogo que você acha que valia a pena ter sido citado aqui, que tenha bastante conteúdo extra da hora de se fazer, que você realmente tenha vontade de fazer tudo no jogo? Comenta aí porque os comentários são a melhor parte do vídeo pra gente. E também muito obrigado a todos os membros que estão passando aí na tela. A partir de hoje a gente vai diminuir um pouquinho a frequência de vídeo, vai ser um vídeo por semana agora. Isso porque a gente realmente quer fazer vídeos mais bem trabalhados, mais bem editados e também, se possível, sair de casa. Na nossa cabeça os conteúdos estavam ficando muito rasos e não é isso que a gente quer, a gente quer realmente fazer conteúdos muito bons aqui. O preço disso é você ver os nossos lindos rostinhos um pouco menos. Aqui tem o vídeo que a gente satirizou hoje, que é os melhores jogos pra fazer nada. Que a gente fez a intro muito parecida pra dar um déjà vu pra quem viu o vídeo, que eu acredito que vocês tenham visto, porque o vídeo pegou um milhão de views. Inclusive, obrigado a todo mundo por isso e quem conheceu o canal por causa dele. Inclusive, falamos de GTA V, você já viu o que GTA V era pra ser se não fosse a porra do online? Vê esse vídeo aqui que vai te dar uma depressãozinha depois. Enfim, valeu rapaziada.